Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série Not So Barry, mas antes da gente começar já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Me segue também nas outras redes sociais, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora jogar! Beleza, galera, tô aqui. Vou colocar o Hugo pra ficar aqui um pouquinho com o Felipe pra ele começar a ensinar ele a ficar de barriga pra baixo. Ai, gente. Ai, meu Deus, o que será que é isso? Missão de descobrimento recebida. Há várias maneiras de se obter esse molho. Nós vamos aprender como lucrar. Galera, é o seguinte. Hoje, dia 31, meu Deus, o que é isso aqui? Hoje, dia 31, o jogo atualizou. Eu acabei de atualizar e já apareceu aqui mensagem pra eu atualizar o Tool e o Better Build. Eu já atualizei. O MC Command Center, tô na última versão. E o iSheets também tô na última versão. Provavelmente vai atualizar, mas ainda não saiu nada. Então, o jogo tá assim, com uma coisa meio bagunçada. Tá meio esquisito aqui embaixo, sabe? Mas eu acho que é o iSheets que tá precisando atualizar. Vamos esperar isso aí, né? Uma versão melhor. Mas eu não posso deixar de gravar, né? Então, por enquanto, a gente vai jogando desse jeito mesmo. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui, porque daqui a pouco eles vão ficar com fome, né? Ah, tem... Não tem uma comida muito... Eu vou fazer uma comida... Não, tem omelete. Eu falei que não tem comida saudável. Ai, meu Deus. De novo? Gente, será que é coisa de... Peraí, gente. Eu acho que é coisa da atualização nova. Ai, é tipo um tutorial. Ai, eu não quero isso, não. Ai, meu Deus. Como é que eu fecho? Tá tudo bugado aqui. Ah, tá. Era aqui no cantinho. É... É, gente. É tipo um tutorial mesmo, mas eu não quero, não. Não preciso. Não fechou. Ah, enfim. Deixa aí no canto. Uma hora ele vai cansar de ficar aí. Vou cuidar deles. Vou colocar eles pra dormir. Porque a Tereza vai trabalhar, né? Daqui 13 horas. Então amanhã a gente vai trabalhar. Já perdi um dia de trabalho que eu não devia ter perdido, né? Mas enfim, ó. Ô, Hugo, você já parou, meu filho? Eu quero que a criança aprenda a fazer as coisas o mais rápido possível. Eu vou colocar ele nesse tapetinho também pra ele ficar brincando com os brinquedinhos aqui, né? Vamos ir desenvolvendo ele. Eu também comprei uma máquina de sorvete. Porque, né? Depois que eu descobri que temos um sorvete emagrecedor... Ai, por que que eu não consigo fazer? Deixa eu ver. Ai, eu não tenho habilidade. Quanto que eu preciso de habilidade? Caraca! Eu preciso de oito de habilidade pra fazer um sorvete. Quanto que eu tenho? Não, o Hugo tem. Deixa eu ver aqui. A habilidade do Hugo de... Ai, o Hugo tem. Depois eu faço aquele sorvetinho emagrecedor porque eu não tô afim de ficar fazendo exercício, não, tá? Deixa eu só assistir uma TVzinha aqui pra diversão da bichinha subir, coitada, que ela tá tensa aqui. Nossa, o Hugo também tá precisando de alguns cuidados. Eu vou deixar a criança aqui. Deixa eu ver se ele tá bem. Ai, tá ótimo. Deixa eu cuidar aqui do Hugo um pouquinho também, né, coitado? Gente, acho que no último vídeo eu não tinha mostrado aqui, né? Eu diminui o quarto da Tereza e do Hugo. Ai, eu fiz a lavanderia aqui, ó. Eu criei um espacinho aqui pra isso. E conclui o banheiro deles aqui também. Tá completinho. Eu acho que no vídeo anterior eu não tinha mostrado, se eu não me engano. Mas de resto tá tudo igual, tá? Não comprei nada demais, assim. Ah, não. Comprei o computador aqui pra trabalhar, né? Pra fazer as coisas de trabalho dele. Mas de resto tá tudo igual. Ó, o Hugo podia ter comido lá na bancada, mas ele quis vir aqui comer do lado da Tereza porque ele gosta de estar perto dela, né? São recém-casados também, estão super apaixonados. Eles gostam de ficar perto um do outro. Ó, eu acho que amanhã a gente ganha uma promoção, hein? Tá tudo excelente. Já consegui todas as descobertas. Só vou precisar de uma margarida. Mas eu dou um jeito de comprar lá no laboratório mesmo. Bom, já tô fazendo aqui meu sorvetinho. A Tereza vai tomar um pouquinho de sorvete antes dela ir dormir. E galera, esse negócio aqui, ó, de esgotamento, não some, ó. A diversão dela já tá quase completa. Mas continua aqui, ó, de se sentir esgotada. Ela que não invente de querer surtar agora, não, que eu não tenho tempo pra frescura dela. Ela tá com vontade de ser amigável com o Viliana. Ah, outra hora eu faço isso? Não tô afim de fazer agora. E a criança tá aqui com sono e tá com gases. Ô, meu Deus, tá bom, vai. Já adquiri uma peculiaridade aqui, ó. Gasoso. Eita, a criança vai ser peidorreira. Pronto, sorvetinho pronto. Já vou tomar um pouquinho aqui. O seu Hugo não vai tomar, não, porque ele tá em forma. Você tá super bem aqui. Se ele tomar, ele vai sumir, né? Ele vai ficar muito magro e... Não é uma boa ideia. Deixa eu ver a criança... Não, eu ia limpar a criança, mas ela não tá precisando, não. Eu vou colocar no berço. Ai, eu tenho que instalar o negócio do menino dormir, né? Mas depois eu instalo. Vou deixar ele dormindo, porque ele já tá aqui pedindo pra dormir. E vou colocar esses dois pra dormir também. Come, Tereza. Come aí o seu sorvetinho, que vai te fazer bem. Eita, congelou o cérebro. Vai, vai, vó. Você vai adorar. Queria eu um sorvete desse na vida real, viu? Amanhã você já vai ver a diferença. Dorme aí, menina. Dorme aí. Não surta, não, tá? Pelo amor de Deus. Tenta dormir, vai. Tenta, Naná. Se conforma. Você tá no berço. Não reclama, não, tá? Que sua vida tá ótima. Pronto, gente. Tereza já tomou, né? Sua tigelinha de sorvete. Dê uma boa observada, que amanhã a gente vai analisar pra ver se surtiu algum efeito. Mas bora lá dormir também, né, dona Tereza? Opa. Vamos dormir, que amanhã é dia de luta. Ai, estou acordando pra ir amamentar a criança. Mal dormir, já tô levantando pra ir dar leite pro neném. A Tereza tá com vontade aqui de não sentir falta da pessoa amada por seis horas, porque ela é ciumenta. E aí ela tá se desafiando a não sentir ciúmes do Hugo por seis horas. Eu vou fixar pra gente tentar, né? Porque assim, a gente sabe que esses ciúmes dela é um meio que um problema, né? Ela é meio problemática em relação a isso. Vamos ver se ela consegue ficar seis horas sem sentir ciúmes do Hugo. Ó, o Felipe já fez o cocôzinho dele também, já vou trocar. E ó, peculiaridade revelada, pipi durante o papá. Ah, entendi. Ele fez cocô, fez xixi, né? Enquanto estava mamando. Tá bom. Não tem problema não, já estamos acordados aqui mesmo, a gente troca, né? Mais uma peculiaridade, pipi ao ar livre, fez xixi aqui na mãe dele. É, e ele bem deboa a risadinha dele, tipo, ai, toma um xixizinho, vai. Tá bem. Agora vai dormir, tá? Não faz mais birra. Bom, se o Hugo daqui a pouquinho vai trabalhar, deixou... Ai, eu ia amamentar o menino aqui, mas ele dormiu. Então deixa ele dormindo. Beleza também, não completou, mas vamos acordar porque estou precisando cuidar dela, né? Ai, gente, nossa, ela já acordou atordoada aqui da névoa mental, viu? É assim, né? Mãe de primeira viagem, vai ficar com sono mesmo, não tem jeito, mas vamos ter que vamos ter que aguentar. Gente, impressora... Ó, não, eu ia falar que eu acho que ela deu uma emagrecida já, mas eu acho que não. Pegou uma correspondência aqui, o que será, hein? Se o Hugo está indo trabalhar, beleza, eu ia colocar ele para pegar, mas vai trabalhar, vai. Ó quem acordou. Oi, Hugo, tudo bem? Você vai para a creche hoje, viu? Você vai para a creche, vai ficar lá um tempinho, depois o momento de busca. Ó, nem vai dar tempo dela terminar de comer, mas já deu uma aumentada aqui na fome. Ai, gente, eu estou coisando tudo isso aqui, porque não estou conseguindo ler as ligação. Vamos acompanhar e o Hugo não, o Felipe vai para a creche. Dia de coleção, o laboratório está ficando sem suprimentos. Você precisa coletar mais espécimes para que o laboratório continue suas pesquisas. Fique de olhos bem abertos, mas não vá deixá-lo secar. Nossa Senhora, olha como está isso aqui. Encontrar itens colecionáveis, aprimorar o raio 5 com controle mental, bater papo com cole... Tá, pelo menos está dando para ler. Nossa, mas é tão horroroso. Eu não vou nem ver quando eu completar aqui o negócio. Ai, meu Deus, tomara que amanhã saia essas atualizações, viu? Beleza, vamos lá. Mais um dia de trabalho. Eu preciso encontrar 10 itens colecionáveis, então já vou colocar ela para cavar aqui. É bom que ao mesmo tempo que faz parte do negócio de trabalho, eu vou pegando elemento, né? Porque falta um elemento só para eu concluir. Eu estou torcendo para eu conseguir concluir essa parte logo, porque aí eu posso focar nas outras coisas, tipo a lógica, a travessura, se bem que está super bem assim, viu, as outras coisas. A travessura está ok e a lógica está um pouco mais devagar. Dá para a gente focar um pouco mais nisso. A Tereza decidiu que ela gosta de sims egoístas, então tá, né? Se ela decidiu, está decidido. Bora no almoço, galera, o negócio da... Mulher, come na mesa. Nossa, tá. O negócio da névoa mental, tá só que sobe aqui, viu? Cada ação de trabalho que ela faz, sobe um pouco mais. Não vai sumir, pelo jeito ela vai dar uma surtada, viu? Já já a bichinha está surtando, escreve o que eu estou falando. Bom, eu já vou lá aprimorar meu raio sim. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas. Nossa, gente, eu sou amiga do Char... Eu não era inimiga desse homem. Não, acho que era o Gerard. Tinha um outro que eu não me dou bem, mas não deve ser esse aqui, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tem alguém aqui no telescópio. Ninguém termina meu foguete. Pelo jeito eu vou ter que terminar sozinha, né? Como sempre, eu que faço tudo nesse laboratório. Fazer o quê? Ó, tem uma pessoa nova que eu não conheço. Essa daqui não estava no laboratório nesses últimos dias ou estava. Ah, ela é aquela moça do Mamães Estressadas. Ah, legal. Tem uma galera nova, ó. Gaston. Esse aqui eu não conheço. Eu acho que ele é novo aqui também, hein? Funcionário novo. Cadê a galera das antigas? Ah, a Didi lá. Ah, o veinho que é meu amigo. Ah, será que o veinho morreu? Eu vou ficar muito triste se ele morrer, gente. Deixa eu ver aqui, meus amigos. Ah, ele morreu. É o Terrence, galera. Ele virou um fantasma. Ai, que pena. Eu gostava tanto dele. Uma pena mesmo, viu? Beleza, já aprimorei. Eu acho que aqui já está no médio. Vamos fazer, né, as ações aqui do trabalho. Mas eu acho que eu já estou mais ou menos por aqui, assim, ó. Acho que quando completar tem aquela bombinha, né, que aparece. Bom, deixa eu me apresentar aqui para a galera do trabalho. Gente, o ruim é que, tipo, tem muitas celebridades, sabe, nesse save. E quando eu vou fazer a apresentação, não é direto. Tipo, eu tenho que tentar fazer a apresentação antes. E nem sempre as celebridades aceitam, né, quando a gente tenta se apresentar. Ó, tá vendo? Eu acho que ele não aceitou meu pedido de amizade. É, não mesmo. Tá bom. Depois eu vou ver se eu faço uma travessura com ele. Vou bater papo com essa aqui. Eu ia pedir uma moça de DNA para ela, mas a gente não tem tanta intimidade. Então, eu vou pedir para o Sherman aqui, porque a gente é quase best friend, né? Então, o Sherman fala não. Vou ficar muito decepcionada com ele. Nessa daqui que ela queria bater papo, Viliana, é. Mas elas são inimigas, ó. Elas não se dão bem. Então, eu vou ser travessa. Não vou ficar batendo papo com as minhas inimigas, não. Tá vendo? Ó, o Sherman é super de boa. Ele me deu uma amostra. Porque ele é meu amigo, né? Agora eu vou analisar a amostra dele e vou descobrir que ele é um lobo sim. Tá, e seria muito legal se falasse, né, tipo, ai, a amostra de DNA desse sim mostra que ele é uma sereia. Ah, alguma coisa assim diferente. Será que se eu pegar uma amostra de um ser sobrenatural na análise aparece alguma coisa? Seria bem bacana, viu? Eu ia gostar. Pronto, agora eu vou clonar um cristal. Tem uns cristais aqui que eu peguei que são raros. Eu vou... Vou dar prioridade pra eles, né? Porque a chance de ser o elemento que eu tô procurando é maior. Tipo, esses comuns, assim, eu não acho que seja, sabe? Deixa eu ver o que mais que falta. Controlar mentalmente cadê minha inimiga? Eu vou mandar ela colocar roupa de banho. Pronto, você troca de roupa no meio do trabalho porque aí todo mundo vai te zoar que você tá com roupa de banho dentro do laboratório. Já que a gente não se dá bem, né? Então, vou fazer as maldades com ela. Pronto. É agora. Vamos ver como que ela faz. Ah, acho que ela só vai levantar e vai dar aquela viradinha pra trocar de roupa, né? Não funcionou. Deu dor de cabeça só, mas não funciona. Ah, vai trocar. Arrisada. Arrisada maligna. Ai, meu Deus do céu. A mulher de roupa de banho dentro do trabalho. Eita, preciso fazer isso com três pessoas. Não, então tá bom, amigo. Sinto muito, mas... Põe a roupa de festa e o Gerardi vai botar um pijama. Deixa eu ver. É, pode ser um pijama. Amigo, nada contra, tá? É, são só as ações aqui do trabalho. Aqui não teve jeito mesmo. Vai ter que ser o C mesmo. Gente, ela dá uma risada muito normal, assim. Mas, ó, tá vendo? Pelo menos eu não fiz você usar roupa de banho. Te coloquei uma roupa de festa. Podia ser pior. Eita, já vai acabar meu expediente. Gente, será que eu concluí aqui? Ai, agora eu não vou saber, né? Se eu concluí ou não. Tá, ó, apareceu a bombinha. Então, eu concluí sim, tá? Beleza. Tá, tá feito, então, o negócio do trabalho. Tenho uma hora, menos de uma hora pra vir pegar elemento. Então, eu vou vir pegar porque... Ai, tô precisando pegar muito elemento. E aqui no laboratório eu tenho maiores chances, né, de conseguir. E, ó, o Felipe voltou da creche, então significa que o Hugo também voltou e ganhei promoção. Promoção, beleza. Tereza foi promovida a inovadora de tecnologias. Agora, ela vai ganhar 24 a mais por hora, chegando ao total de 72. Ela também recebeu o seguinte bônus, 384, cápsula, sim, roupas novas. Seu próximo turno é quarta-feira às 10 horas. Beleza, então, fomos promovidos. Deixa eu pegar aqui o que que tem na minha caixa de correio e já vou mandar esses cristais tudo pra análise. Ah, não deu tempo de eu pegar, né, o resto das coisas, mas não tem problema, não. Depois eu vejo. Deixa eu ver como é que tá a criança primeiro. Ih, tá ótima. A creche cuidou muito bem da criança, viu? O que que veio aqui no correio? Ah, veio o ozinato e veio o fosônio, que eu já tenho os dois. Então, eu vou mandar o resto aqui pro conselho geológico. Também tenho três cápsulas aqui. Deixa eu abrir. Esse bonequinho, eu acho que eu já tenho. Esse também. E esse também tenho. Se eu tiver, eu já vou vender. Ai, galera, essas roupas... Ai, eu vou... Eu vou... Ai, eu posso doar. Que legal. Eu ia vender no Plopsi, mas eu posso doar pra caridade, porque assim, eu não preciso mais, né, por enquanto, assim. Eu só tenho o Felipe. Eu vou doar. Não quero ficar com essas coisas no meu inventário, não. muita vontade dela doar roupinha pra caridade. Gostei. É, e os bonequinhos também eu já tenho tudo. Então, eu vou vender. Bom, vou aproveitar que esses cristais estão aqui e vou transformar. Eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu for transformar as coisas pra vender, eu vou poder transformar uma vez só. Pra eu não ficar podendo escolher, né, o que que eu vou transformar. Então, tipo, a gente só tem direito a transformar as coisas em uma vez só. Eu transformei num negócio de fazer costura que não custa... Ah, custa 30. Tá bom. Já é alguma coisa. E ganhei um malão. Tá bom. Ó, o negócio que eu ganhei do laboratório é esse trem aqui, ó. Não serve pra nada, galera. Só pra ocupar espaço e melhorar o ambiente. Aí vai ficar no inventário por enquanto porque eu não quero ele não, tá? Tem umas coisas aqui também no meu inventário. E esse malão, quanto custa? Ah, em 75. Tá bom. Tchau. Ó, o Hugo precisa atingir o nível 2 de habilidade de robótica e precisa mexer com bancada de robótica que eu não tenho. Mas acho que vou comprar porque... Ah, a gente precisa também melhorar as habilidades dele pro trabalho, né? Então, assim... Queria comprar? Não queria. Olha o tamanho desse trambolho. Vai ocupar todo o espaço do meu laboratório. Ô, meu Deus do céu. Enquanto isso, o menino tá aqui no chão. Ah, ele tá bem, gente. Ó, o carpete é peludinho. Ele não tá incomodado de ficar aqui no chão. Ele tá ótimo. Então, deixa ele aí enquanto isso. E, dona Tereza, agora a gente vai precisar de 10 descobertas, ok? Mas eu vou colocá-la pra dar uma espairecida pra ver se essa névoa mental aqui some porque eu tô um pouco preocupada com isso, viu? Tô aqui lavando a louça que eu larguei pra trás e vou tomar mais um sorvetinho, né? Pra gente continuar aí o nosso processo de emagrecimento. E o Hugo tá lá fazendo as ações do trabalho e pelo jeito ele dá uma martelada aqui na cabeça dele, coitado. O bichinho tá com sono, tá? Mas assim... Caraca, já é nove horas. Eu achei que era mais cedo. Mas eu vou fazer uma atividade aqui com o Felipe porque hoje eu não tinha visto ele ainda, né? Então, precisamos passar um tempinho de qualidade com o bichinho. Nossa, ele tá com uma cara braba? Olha, tipo, não quero, não tô afim, me deixa em paz. Ele não tá... Tá pra poucas ideias. Vai tá, né? O outro já tá aqui... Nossa senhora, tomou uma martelada na testa. Coitado dele, gente. Ai, meu Deus. Nossa, gente, essa bancada foi cara, hein? Eu tinha nove e pouquinho, agora eu tô com 7,980. Vai, menino, não faz birra, não. Eba, aprendeu a levantar a cabeça. Ai, sim. Hum... Bom, alguma coisa eu tinha que conseguir hoje. Ele tá cansado aqui. Eita, marco desbloqueado. Balbuciar. Tá, ele não tá... Nossa, ele não tá com muita fome? Não, tá um pouco, né? Vamos comer antes de... Não vai dormir, não. Pera aí. Alimenta a sua criança primeiro. Antes de qualquer coisa. Depois já troca a fralda e põe ele no berço pra ele ficar de boa. Gente, ele tá muito bravinho. Olha essa carinha de bravo. Olha essa carinha de bravo que ele tá. Tá muito bonitinho, gente. Não tem nenhum motivo, menino. Só porque você tá com sono. Pera, né? Não precisa criar casa com isso também. Gente, eu coloco ela pra amamentar a criança. Ai, meu Deus. Ela não amamenta. E apareceu aqui, ó. Esgotada. Tereza está esgotada. O esgotamento impacta negativamente o desempenho do trabalho e as promoções. Além da energia, diversão e ganho de habilidades. Ela irá se recuperar com o tempo. Mas fazer pauses e relaxar ajudam a acelerar a melhora. Se Tereza continuar se sentindo assim por muito tempo, sua condição pode piorar. Ai, meu Deus. Só que me faltava essa, viu? Sentindo esgotamento. Ai, eu tenho dias de folga pra tirar? Ah, eu tenho 5 dias de folga pra tirar. Será que eu tiro uma folga? Eu tô no nível 5 ainda da carreira. Tá bom, vai. Eu vou tirar um dia de folga, mas acho que não vai ser amanhã, não. Dá pra ela ir trabalhar um pouquinho esgotada ainda. Ela aqui, Luth. Vamos ver se agora ela vai amamentar. Vai. Foi. Ufa. Nossa, achei que não ia nunca. E o outro lá? Já conseguiu o nível 2? Ainda não. Nossa, o Hugo demora pra subir as habilidades dele. Coitado. Ai, ele parou. Por que você parou? Oh, meu Deus, viu? Pronto, criança, vai dormir. Vai dormir, porque eu também vou. E não cria caso, não, tá? Que você já comeu. Você tá ótimo. Não inventa. Eita, o Hugo descobriu que ele detesta robótica. Mas também não ia gostar, não, viu? Tem que ser... Ah, se bem que deve ser legal, tipo, fazer essas coisas assim de robô eletrônico, né? É moderno, gente. É tudo muito moderno. Ô, Hugo, você não inventa, não, tá? Porque você vai construir um robô faxineiro pra gente. Não vem decidir que você não gosta de robótica, porque você... Nossa, gente, metade só demora pra subir assim? O nível de robótica? Coitado. Vai, Tereza, pode dormir que você tá merecendo um belo descanso, viu? Você trabalhou bastante, você tá esgotada. Se a criança chorar, o Hugo cuida dela. Pode ficar tranquila. Bom, vou deixar aqui o bichinho terminar a robótica. Ele tá assim, a energia tá tranquila por enquanto. Então, deixa ele aqui trabalhando nos robôzinhos dele. E já vou encerrar já. E é isso, galera. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!